Opa, Gustavo Lima, você pode escolher o gênero ou a orientação sexual quando você vai renascer, né? Hoje a gente trabalha com a orientação sexual, né? Não, Gustavo, não faz diferença nenhuma você nascer homem, mulher, bi, trans, não faz nenhuma, tá? A consciência não faz distinção de dinheiro, não faz distinção de poder, não faz distinção de sexo, não faz distinção de nada, tá? A consciência de uma pessoa, ela é limpa e quando está pra renascer, ela vai renascer aonde tiver que renascer e qual for a janela ou a possibilidade de. Você não faz mensuração dizendo, ah não, eu não vou nascer trans, ah me nego, vou esperar aqui o próximo busão, tá? Tamo aqui no porto das almas, não, 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 vai nascer como? Não, não quer, brocha não, não, brocha não, não, não. Não tem aí um menino saudável, jogando bola, me arruma aí, vai gente. Não, não existe isso, você não escolhe. De novo, a consciência, ela não tem essa vaidade, você vai nascer como você tiver que nascer.